Graça e paz, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Pra você que tá chegando agora e não me conhece, eu sou Isaac Lobato, esse é o seu canal, é o meu canal, fique à vontade aqui pra conversar, colocar seu comentário, debater, lembrando, sempre com respeito e com ordem, respeitando o comentário dos demais, ok? Queridos, trago pra vocês aqui duas notícias. A primeira é que a nossa querida, querida, eu vou dizer o porquê, querida, nossa amada irmã, Maria Edna Virgínia do Carmo Oliveira, sabe quem é ela? Mãe do pastor assassinado, exatamente. Ela hoje está prestando depoimento, ela chegou à delegacia hoje às 11 da manhã, lá na delegacia de homicídios de Niterói em São Gonçalo, pra prestar depoimento em relação ao caso, a morte do seu filho. E vou ser sincero pra vocês aqui, acredito que alguma coisa vai sair aí, e com depoimento dessa mulher, eu posso ser sincero em dizer que, vou afirmar pra vocês, algo muito grande Deus vai fazer através do depoimento dessa mulher. E outro fato que eu quero trazer aqui, porque na verdade ela não mora no Rio, né? Ela mora aqui em São Miguel Paulista, interior de São Paulo, né? E ela está no Rio de Janeiro desde o dia 20, participou da caminhada lá em pedido de justiça, juntamente com mais três filhos da deputada e do finado pastor, onde eles pedem, fizeram a passeada pedindo justiça, pra que não acabe em pizza, pra que a justiça faça parte dela e resolva tudo. E com essa mulher, acredito que o grito, o clamor dela, tocou o coração de Deus e ela vai poder falar agora. Ela chegou juntamente com o seu advogado e a irmã de Anderson, né? Uma da sua filha, ou a sua filha, na delegacia pra prestar esse depoimento. Então, provavelmente, a qualquer momento, algo novo pode mudar todo o rumo da história, né? Não estou dizendo aqui como alguns colocaram, virou polícia agora, está fazendo trabalho na polícia, não. Nós estamos esperançosos, sim, que a polícia traga uma resposta positiva, já tendo na mão os, ou, o criminoso ou os criminosos, na mão. Então, a nossa esperança, como um canal, como um canal que informa você que está assistindo e que vai repassar esse vídeo pra outras pessoas, a nossa esperança é que, neste caso, a lágrima de uma mãe que chora possa ser acalentado com o acalentar, o abraçar da justiça sendo feita. Então, eu li pra vocês aqui. A mãe do pastor Anderson do Carmo, Maria Edna Virgínia do Carmo, de Oliveira, 64 anos, chegou à delegacia de homicídios em Niterói, em São Gonçalo, Itaboraí, na manhã desta quarta-feira, para prestar depoimento sobre a morte do filho, tá? Ela mora em São Miguel Paulista, interior de São Paulo, mas está desde sábado, dia 20, no Rio de Janeiro. Ela participou junto com a irmã do pastor de uma homenagem realizada por três filhos de Anderson no domingo, dia 21, no local onde estava sendo construída a nova sede do Ministério Flor de Lis. Outra coisa, teve pessoas que falaram assim, por exemplo, que não surtiu efeito, que nada mudou, nada abalou em relação às coisas em volta dela. É mentira, queridos. Houve perca, esvaziamento de fiéis da igreja. Para você ter uma ideia, teve culto. A igreja tem capacidade para 1.500 pessoas, ou um pouco mais, ou um pouco menos do que isso. Mas teve culto com 100 pessoas e menos do que isso. Sabe por quê, queridos? O termômetro, eu sempre vou falar aqui, o termômetro de um cantor, de um pregador, é a palavra. Quando nada vai bem, quando nada vai bem, o termômetro do homem e da mulher é a palavra de Deus. Dos que dizem pregadores, o termômetro é a palavra de Deus. Então, quando as coisas não vão bem, a Bíblia diz que esta palavra, ela tem poder para corrigir, ela tem poder para orientar e ela tem poder também para repreender. Então, a palavra, ela tem poder por si. E aqueles que fazem mau uso dela, muitas vezes são punidos por ela, mesmo sem saber que estão sendo punidos. Porque a palavra dele é viva e eficaz. Agora vamos lá. A notícia que eu trago também, que é o que vai no título, é exatamente essa. O filho, né, biológico da deputada, Flávio dos Santos, suspeito de ter assassinado o pastor Anderson, dispensou todos os advogados de defesa nessa terça-feira, dia 23, de acordo com a Record TV Rio. Eu li a matéria, está aqui, eu li a matéria. Está aqui. R7, ou no caso, Record TV, R7 Rio de Janeiro. Para alguém não vir aqui e falar para mim que eu estou inventando ou estou levantando aqui hipóteses. Não estou levantando. Essa matéria saiu hoje, tá? Na verdade, veio agora, mas foi colhido no dia 23, no caso, ontem, pela Record TV, dizendo que ele abriu mão, ele dispensou, ele pediu para que os advogados, contratados pela sua mãe, abandonem o caso. Então vamos lá. Ainda segundo a apuração, Flávio disse que não queria mais os serviços dos defensores quando um dos advogados foi entregar a procuração que habilitaria a defesa ao processo principal. A advogada Alexandra Menezes já havia deixado o caso nesta segunda-feira, uma das advogadas, alegando foro íntimo. Segundo a lei, após protocolar o pedido de desligamento do processo, a contratada ainda deve permanecer na defesa por mais 10 dias. Ao R7, um dos advogados afirmou que, tanto ele quanto os outros três advogados, Anderson Hollenberg, Flávio Atelier e Eduardo Mat, também decidiram sair da defesa por foro íntimo. Não, abre aspas, não foi dispensa. Estamos saindo por foro íntimo. Não vou adentrar no mérito, disse um dos advogados. E a defesa também informou que nesta quarta-feira, dia 24, será entregue a petição de renúncia. O que eu posso falar para vocês, queridos, trazendo essa informação para vocês, é que provavelmente algo muito grande Deus está criando e Deus está para fazer. Eu fico muito firme, muito acreditando, acreditando, que algo poderoso da parte de Deus vai acontecer. Algo poderoso da parte do Senhor vai acontecer. Primeiro, nunca se teve, como alguns falam aí, povo se apresentando, povo tirando proveito. Não, nunca se teve tanta comoção, tanta comoção, e nunca um caso, causou tanto horror e espanto no meio evangélico como este. E o povo está querendo, querido. O povo acredita que o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra, ele não dorme. Ele não dorme. Então eu acredito sim que algo grande e poderoso Deus está para fazer. Grande e poderoso está para fazer. Eu deixo aqui para você, se você quiser, entra lá no portal, dá uma olhada, vasculha aí, você vai ver que isso aí já deve ter espalhado, viralizado. Esse vídeo, ele fica por aqui. Deixa no comentário o que você acha da decisão do filho dela de ter abrido mão da defesa. Deixa no comentário, expressa aqui, mas expressa com responsabilidade, querido, para que o YouTube não barre o seu comentário, ok? Que Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo e fique todos na paz do Senhor.